Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, voltando aqui com o PES 2021, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre câmeras, finalmente eu consegui alterar a câmera do jogo, alterei a câmera do estádio pelo Sider e ficou simplesmente incrível. A gente vai mostrar uma partida, vou mostrar com vocês a câmera e a gente vai bater um papo sobre o que eu estou achando do PES 2021. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o like se você gostar do vídeo, me segue lá na Twitch, arroba louco baltar, a gente está com sorteio lá para todo mundo que for membro do Prime, dia 1º de outubro de 2020, a gente vai sortear o gabinete CR7 da Rio Toro, custa mais ou menos R$ 1.000,00 na terabyte se você for comprar um poderoso PS5. link na descrição na Amazon para ajudar o seu battle, dá uma olhada no app ou no futebol você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola, totalmente repaginada e agora transmitindo o campeonato alemão via aplicativo e também a terabyte shop para você comprar sua nova RTX 3000, muito melhor que os consoles de nova geração. Então vamos lá para o vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre a sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, estou aqui já com os meus dois times, vou jogar com River Plate e a gente vai enfrentar o Paris Saint-Germain do menino Neymar, a Allianz Arena à noite e aqui estão as configurações do meu time. A gente vai jogar com Armani, Martínez Quarta, Casco, Pino, Lamontieu, Ponzi, Inácio Fernandes, Bela Cruz, Quinteiro, Borré e Lucas Prato e o time do Paris Saint-Germain vem completo. A gente está jogando também no estrela e vamos lá iniciar a partida. Então pessoal, uma coisa que eu queria destacar para vocês aqui é que eu realmente estou gostando muito da narração do jogo em inglês. Eu não tinha testado essa narração em inglês, eu jogava com a narração em japonês no 2020 e a narração em inglês ficou e muito maneira, muito maneira, infinitamente melhor do que a narração do nosso grande Milton Leite, que para mim ele é um narrador sensacional, eu gosto muito de ver jogos com o Milton Leite, mas infelizmente no Pro Evolution Soccer fica muito mecânica, parada. Então eu recomendo que vocês testem essa narração. Então vamos iniciar aqui já o jogo e vocês vão ver que a câmera ela já está muito afastada, né? Então ela está muito afastada. Nossa, Baltar, vai ficar horrível assim. As configurações da minha câmera, já vou mostrar para vocês aqui, com o Cider, na câmera do estádio e é exatamente essa configuração a altura 0.40, zoom 80, ângulo 1 e o pitch 1. Então tá, se você botar essa configuração, você vai ter a câmera exatamente como a minha e você vai ver que ela vai aproximar e vai ficar bem maneira, ela só fica alta assim no início realmente. Então vamos lá, pessoal. Eu achei essa câmera aqui sensacional, ela ainda está um pouquinho longe, mas ela vai, já já, ela vai aproximar e vocês vão ver que ela, em alguns momentos perto do gol, ela realmente vira a câmera do estádio. Quando ela chega aqui embaixo, em vez dela aproximar na lateral do jogador, né? Aquela parada que eu reclamava muito, ela sobe e eu achei que ficou muito bom, porque você consegue ter uma visão muito boa do campo, muito boa do campo, para você fazer a tua série com essa câmera. Eu sei que muita gente não reclama da câmera e tal, mas tem gente que reclama sim. E para mim, cara, a câmera do jogo foi uma das coisas que me fez, que me fez desistir do e eu gostava muito. Eu gostava muito de jogar naquela câmera de cima, na câmera BIP, né? E a galera não gostava. E quando eu botava na câmera do estádio, eu não conseguia jogar. Até conseguia jogar, mas, mas, eu já contei aqui, né? Falava que os controles parece que ficam estranhos e mesmo que tenha aquele ângulo, a câmera se aproxima muito do jogador. Às vezes a gente vê como o jogador é é lesadão. E aqui, eu consigo ter aquela deschavada que eu tenho da câmera no alto e não está tão longe. Quer dizer, eu consigo ter o controle do meu jogo, eu consigo pegar a bola aqui com o meu com o meu Dela Cruz e fazer as minhas jogadas. Estou vendo o jogador passando lá embaixo, estou vendo o meu lateral Monteiro. Estou vendo o Lucas Prato lá na frente pedindo o passe. Olha, já vai chegar chutando, ó. Tá vendo? Então, você consegue ter o controle maior das jogadas. Essas câmeras mais do alto, elas te dão muita possibilidade de jogo, né? Muito mais do que aquelas câmeras perto. Eu não sei como é que o Nego consegue jogar naquelas câmeras de perto. A verdade é que os caras só jogam nessas câmeras porque eles saem tocando saem tocando de primeiro lá com assistência nível 3. Então, para eles, eles não fazem lançamento, raramente, né? Eu tirei ali o mapa, né? Mas você consegue jogar com o mapa tranquilamente também, porque algumas câmeras quando você muda, ela buga o mapa aqui embaixo, né? O radar. Você não gosta de jogar com o radar? Para mim não faz diferença. Eu não olho para aquilo lá. Mas você consegue botar o translúcido ali, tranquilo. Na câmera que eu jogo mesmo, naquela pitch, o radar não funciona. E muitas vezes, aquela câmera pitch buga. A Konami é tão foda, né? Que a câmera buga no placar. Às vezes o jogador fica embaixo do placar e você não consegue ver o cara, né? E demora muito para o placar ficar translúcido. Então, cara, eu sei que eu falei para a galera, ah, não compro jogo. O jogo está igual. Realmente, realmente, eu joguei muito o pé em 2020. Só que tem muito tempo que eu não jogo também. As últimas vezes que eu joguei foi jogando 11 contra 11. E no 11 contra 11, parece um futebol de verdade, né? Não é sempre que a bola está com você e você não sente as bisonices da máquina posicionando errado. Porque sempre que estiver posicionando errado, é um... Eu tento fazer o golaço, tá? Sempre que estiver posicionando errado, é uma pessoa que está se posicionando errado. Então, você não sente. Mas aquelas bizarrices, ó, o jogador correndo de costa para a jogada, para ele poder parar perfeitamente na posição onde o programa está mandando ele parar. Então, essas coisas continuam no jogo. Essas coisas continuam aqui. Mas, não faz do PES um jogo ruim. Cara, é bandeiro goleiro, mano. Não faz do PES um jogo ruim. Se você for comparar com o FIFA, cara, é infinitamente melhor. É infinitamente melhor. As coisas que eu reclamo do PES são muito pontuais. É um movimento bisonho, é... O movimento bisonho do goleiro, são alguns problemas de marcação, e tal, o jogador correndo de trás para a bola, de costa para a bola, campo de força, o... o cursor que não funciona. Eu fiz um vídeo do PES em 2020, com acho que 35 minutos, com todos os problemas que eu encontrei no jogo, que precisavam melhorar. É lógico que eu fui solenemente ignorado, mas, ainda assim, mesmo com todos os defeitos que você encontra... Viu ali o Borré, correndo de costas? Olha o Pratão! Então, isso, principalmente quando você está naquela câmera de perto, pô, eu percebo muito, cara. Eu percebo muito. E atrapalha demais. Agora, o grande problema, o grande problema, é que essa câmera não funciona no online. Não funciona no online, e provavelmente, o que eu tenho receio, é que também não vai funcionar no 11 contra 11. Então, a câmera fica só para quem quiser fazer a sua... a sua liga e tal, o seu modo carreira. Infelizmente, eu lembrei dessa porra agora, né? Olha o Borré. Já dominou. Já voltou no Prato. Prato sempre tenta fazer um golaço, né? E eu joguei online ontem uma vez. Eu tenho procurado adversários aqui para jogar online. Não tenho encontrado. Não tenho encontrado adversários. Mas ontem eu encontrei um cara que jogou com o Real Madrid. A gente estava fazendo uma live aqui. Eu ganhei do cara, né? De 2x1. O cara era bem fraquinho, mas ele estava jogando direitinho. Ele estava jogando com tudo assistido e foi humilhado, né? Ainda meti 2 golaços. Foi um 2 golaços que eu meti nele jogando com a Atalanta. Agora é aquela parada, né, cara? É muito complicado. Tem muita gente defendendo o que a Konami fez. Eu não achei que o jogo mudou o suficiente. Na verdade, as mudanças aqui, cara, só os inteligentes podem ver, né? E eu não consigo encontrar nenhuma mudança que a Konami tenha feito. Inclusive, a Konami falou que, ó, não mudamos o jogo. O jogo vai ser o mesmo jogo do PES 2020. Não sei se vocês vão continuar atualizando no PES 2020 com atualizações de problemas e bugs e tal. Acredito que não. Mas a galera tá indo na contramão do que a própria Konami falou. A Konami falou não vou porra nenhuma. É o mesmo jogo. A gente só tá te cobrando uma atualização que eu não vi até agora, né? Porque os time brasileiros estão todos joados, cheios de Metal Gear, não tem o Calu no Botafogo. O Honda tem, pelo menos. O Fred não tá na Fluminense. Aliás, o Fred acho que nem tá no jogo. Não consegui encontrar. Quero fazer o modo final de carreira. Talvez modo final de carreira Nenê e Fred seria maneiro. Com essa câmera aqui dá pra encarar, né? Fazendo ao vivo na Twitch. Seria bem legal. E trazendo alguns vídeos pro YouTube. Mas não tá. Tudo zoado. Talvez esse time bizarro aí de liga inglesa, aí o caralho. Deve aparecer algumas faces de alguns jogadores que são aquele jogador branquero que ninguém sabe quem é também. Então, é aquela porra, né? Ainda mais pro cara que compra no... Eu não sei se no console, se no PlayStation, você consegue fazer esses mods tipo o BM Pass. eu não sei. Tenho quase certeza que não dá pra fazer isso. Mas... Se você tiver acesso aos mods, né? Se você tiver acesso aos mods, eu acho que não vale a pena você pagar por essa atualização, não. Sinceramente, né? Os caras que fazem esses mods, eles podiam mudar logo do jogo, né? pra 2021, botar a capa igualzinha que aí ninguém vai saber. Mas se você ainda for um streamer, ele vai falar o 21, tu fala o 21, porra. É lógico que é o 21. E você vai estar jogando o 20 lá, malandrão, ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. O lance de os dribles tão mais rápidos, eu não sentia essa porra. Eu sinto a mesma coisa. Teve um... O vídeo lá do encanador chapado que ele falou os dribles tão mais rápidos, do caralho. Aí eu fui jogar com o PSG. Na minha época ele jogou com o PSG. Eu fui jogar com o Neymar. Cara, o Neymar é rápido pra caralho, cara. Quero ver tu dar o drible com o Lucas Prat. Entendeu? E eu realmente não acredito que tenha... Isso tenha sido uma alteração, não. Acho que é feito placebo, cara. Acho que é efeito placebo. Ó o Borré! Quando você... É a mesma coisa que os caras quando pegam o FIFA falam, nossa, cara, o FIFA tá mais cadenciado, tá mais cadenciado. A zaga tá chegando mais rápido e não sei o que. E no final de contas não mudou porra nenhuma. É só a impressão do cara. Ó o passe. É, na verdade era passe direto no lado de cima, né? Mas não teve força suficiente. E isso que é o maneiro dessas câmeras, né? Você consegue ver, ainda mais que ali no meio ela tá abrindo bastante, você consegue ver direitinho pra onde os jogadores estão correndo. Quintero Ponzo. O próprio... Aquele bug dos jogadores do mesmo tamanho quando comemora o gol não saiu, né? Ontem eu vi, por exemplo, o Papo Gomes do tamanho do Zapatão na hora da comemoração do gol. Cara, totalmente bizarro, né? Totalmente bizarro a parada. O cara bate na metade dele. Muita gente falou também as trombadas estão melhores e não sei o que, blá blá blá. Bom, isso é que a gente pode ter melhorado também, né? Mas é aquela porra. Eu acredito que não seja nada que a Konami não pudesse ter feito no próprio 2020. Os bugs das codanças de falta ainda estão aqui, cara. Qualquer falta ali pro computador, eu sei que você mexe, né? Com o teu goleiro e você consegue enganar a máquina porque ela sempre vai bater ali no cantinho que o goleiro não tá e você, quando o cara corre, você vai lá e muda pro goleiro e ele pega. Mas se você deixar o goleiro ali e também no online, é claro, é o que é... é o gol sempre. É gol sempre. Vamos lá. Vamos, Pratão. Não passou. o Delacrosse. Olha o Delacrosse. Tentando acertar esse chute aí, subi. Então, pessoal, essa câmera aqui, cara, eu achei que ficou muito maneiro, cara. Eu achei que ficou muito, mas muito maneiro mesmo. Ele já tinha falado que a câmera do estádio, ela precisava só de alguns ajustes, e infelizmente esse ajuste tem que vir da mão de um mod. Entendeu? No PS4 não vai dar pra fazer, no Xbox não vai dar pra fazer e é algo que a própria Konami a própria Konami poderia trazer como padrão. A câmera tá ali e você simplesmente levanta a câmera se você quiser levantar a câmera. Não, é um jogo totalmente 3D e tal. E é surreal que a Konami não faça isso. A Konami não faz muita coisa, né? A Konami deixa tudo na mão dos modders. Então, a empresa, sei lá, não sei se você não tá ligando, se é mal acostumada, mas coisas como atualização de elenco, é... Porra, não dá, né, cara? atualização de elenco que os caras não conseguem fazer. Até hoje o time brasileiro sem jogadores, porra, que isso, cara? E o jogo já... E tinha muita gente falando assim, não, mas quando for o Day One vai ser lançado, não sei o quê, o patch, o jogo já saiu, cara. O jogo já saiu, eu não recebi a chave, eu comprei essa correntinha. Então... Bom... É isso aí, galera, se alguém mudar a logo lá do jogo, ninguém vai perceber que você tá... Valeu, Borré, viu como eu vi o Borré correndo? Bora, cara, olha o pratão. Estoura, caralho! Ai, porra, não bateu nada no porradão, eu queria fazer um golaço lindo, ele não bateu o porradão. Então, galera, é isso aí, cara. É foda que eu reclamo pra caralho de pés, mas, porra, eu gosto de futebol, entendeu? Toda vez que eu fico... Outra coisa, o computador, ele sempre vai chegar ali, na frente, ele nunca... O máximo que ele faz é botar por cima. Se você sai com o goleiro, ele bota por cima. Mas ele nunca vai vir correndo, ele vai dar um toquinho do lado do teu goleiro, por exemplo. Como é um gol que muita gente faz. Ou ele vai vir correndo e vai driblar o teu goleiro. Não. Nunca vai fazer isso. Ele vai sempre vir e dá-lhe um porradão. É sempre assim. Acho que ele até bateu de primeira nessa, né? Vamos ver. É. É sempre assim. Um dos gols da máquina ali são assim. Ele vem e dá um porradão. E essas são coisas que poderiam mudar no jogo, né? São coisas que poderiam mudar. O cara podia vir correndo ali, tentar driblar o goleiro, se fosse um jogador mais habilidioso e tal. Ou dar um toque de lado. Porque os gols da máquina às vezes ficam muito repetitivos. A maioria dos gols que eu tomo da máquina é dessa forma. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa câmera. falam. Baltar, ficou uma merda. Você é chato pra caralho. A câmera do jogo é perfeita. Ou ficou maneiro. Baltar, como é que eu faço? Bababá. Então, deixa tudo aí nos comentários do vídeo. Me segue lá na Twitch, arroba louco baltar, pra acompanhar as lives ao Borré. A gente tá com o sorteio do gabinete da Rio Toro, CR1288TG, o gabinete de CR7. Se você for comprar o poderoso, no link da Amazon aqui pra ajudar o seu battle, tá aí na descrição. OneFootball, GVG Mall, e se chegar aos 1500 frames, a gente vai sortear o poderoso PS. É isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E até a próxima.